Então nesse vídeo aqui eu quero mostrar as demãos Mão? Demão? Eu não sei como que chama Eu vou mostrar aqui nesse toy branquinho pra aparecer melhor Então, sempre que eu pinto, sempre em camadas finas Então aqui eu usei o meu pincel pra misturar, limpo ele Seco ele aqui Né? Esse aqui não precisa fechar porque ele já tá todo bagunçado E deixo ele aqui de ladinho Agora sim eu vou com o meu pincel novinho, né? O meu pincel bom Pra começar a pintar A mão é leve aqui, ó Fazendo esse movimento E aí você faz numa direção só com leveza Num sentido só, né? Na verdade Tá vendo como ele só rela assim na superfície? E deixa uma camada bem fininha Quanto mais contínuo, melhor Nada de ficar fazendo pequenas pinceladas Porque aí ele acumula aqui embaixo a tinta Ele vai acumulando Então sempre que você tiver uma superfície vai até o fim dela Bem leve, ó Ele rela bem suave Aí deixa secar Deixa ele secar por inteiro Pra só depois fazer a próxima de mão Quando você trabalha com uma tinta bem diluída É bem... você tem que tomar muito cuidado com essa secagem Porque se você vai e passa outra de mão sem ela estar diluída Em vez de você pintar, você vai tirar a tinta Eu vou mostrar um exemplo de... Com ela menos diluída Porque você não precisa chegar nesse ponto de diluição Pode ser um pouquinho menos Então eu sempre tiro o excesso um pouquinho aqui do... Do pincel, né? Da tinta do pincel Pra passar aqui, ó Tá vendo como esse aqui tá mais forte? Mas o movimento é o mesmo Não deixa eu acumular Não faço pequenininho Senão fica tudo manchadinho Qualquer curso que você fizer Aqui meu Você vai perceber esse tipo de movimento Quando for pintar Ou caricatura Ou de toys Aí você preenche Faz a primeira de mão Tentando preencher todos os espacinhos Você vê que tem um pouquinho de água acumulada, né? Aí você... eu sempre Tento passar assim Quando eu passo Eu já tiro o excesso de água também Porque se fica água acumulada Ela mancha Ó, você meio que pinta Tirando o excesso da água Então depois que você Esperou secar direitinho A sua tinta Aí você já pode ir pra próxima De mão Do mesmo jeito Traços contínuos E leves Nada de calcar assim O pincel É leve É a pontinha do pincel que vai pintar Não a base dele, ó Calcar é apertar, tá? Se o meu vocabulário for diferente do de vocês Da região de vocês Então é a pontinha do pincel mesmo Que... Que leva a... A cor, né? Com a mão firme aqui Sempre com a mão firme Se você puder Tá apoiando o seu cotovelo Ó, meu cotovelo tá apoiado Meu cotovelo tá apoiado aqui Né? Se você for tentar fazer com a mão solta Você vai ter instabilidade Então sempre tem que ter Um ponto estável Apoiado Que é pra você controlar A estabilidade do seu traço E é isso Aí você vai fazendo isso continuamente Secando E você vai pintando Porque Quanto mais fina Mais limpo fica o seu trabalho Quanto mais fina a camada Mais fácil vai secar a tinta Então Muito... Lembra que eu falei que Eu... Muitos trabalhos às vezes ficavam Grudentos Né? Foi aí que eu comecei a perceber O jeito que eu pintava Pra tentar eliminar isso também Se você faz uma camada muito grossa De tinta Sem diluir Ela vai ficar grudenta Então a diluição também É importante pra isso Então é assim Até o final Você vai... Até você conseguir Chegar na cobertura Completa aí Da sua... Da sua caricatura, né? Ou do que você for pintar Deixaria Música A minha pintura Em camadas Você vê que agora sim eu consegui Acho que depois de umas 6 6 de mãos Eu consegui A cobertura total Fiz só na frente E isso que é importante Você ir camadinha por camadinha Música 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 Música